A verdadeira história do Natal começa com a aparição do anjo Gabriel a uma jovem chamada Maria. Ela era uma pessoa comum aos olhos do mundo. Não morava em um palácio de alguma cidade importante. Maria era de uma família simples, de uma pequena aldeia chamada Nazaré. E estava para se casar com um jovem carpinteiro chamado José. A mensagem de Deus para Maria anunciada pelo anjo revela o que significa celebrar o verdadeiro Natal. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 31, nós lemos. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ele porás o nome de Jesus. O Natal é a grande festa do nascimento de Jesus. O Natal somente será completo se entendermos que existem dois nascimentos de Jesus. Um que aconteceu no passado, na manjedoura de Belém. E o outro que tem que acontecer e permanecer em nosso coração. Todos os anos celebramos o Natal com luzes, festas, presentes. Isso é importante, porém o Natal somente será completo se Jesus habitar em nosso coração. Fazendo-nos irradiar alegria, paz, boa vontade em todos os dias do ano. Por isso, reze comigo. Doce menino de Belém, fazei que penetremos com toda a alma neste profundo mistério do Natal. Colocai no coração dos homens essa paz que buscam, às vezes com tanta violência, e que somente vós podeis dar. Ajudai-os a conhecer-se melhor e a viver fraternalmente como filhos do mesmo Pai. Mostrai-lhes também vossa beleza, vossa santidade e vossa pureza. Despertai em seu coração o amor e a gratidão, a vossa infinita bondade. Unios em vossa caridade e dai a todos nós vossa paz celestial. Amém. Abra o seu coração e diga, Jesus, renova-me com a Tua presença. Amém. Israel, Israel. Dvd nos passos de Jesus. Faça essa viagem com o Padre Alberto Gambarini à Terra Santa e visite os principais lugares da vida de Jesus. Israel. Belém, Nazaré, Mar da Galiléia, Rio Jordão, Cafarnaum, Jerusalém. São três horas de bênçãos em um DVD inesquecível. Muros anciões. Férte os campos teus, passado e presente, a história lhe nasceu. Peça já. Também é uma ótima opção para presentear alguém especial. Diz que Encontro com Cristo das 8 às 18 horas ou entre na nossa loja virtual e adquira o seu. Loja Encontro com Cristo.org.br Dvd nos passos de Jesus. Vamos proclamar. E aí . E aí Obrigado.